Olá meninas! Hoje vou ensinar pra vocês o tutorial de... Hoje vou ensinar pra vocês o tutorial de delineado da tia. Então eu vou ensinar de duas formas. Um com cartão e um com fita adesiva. Então vamos lá? Então, eu faço meu delineador com um cartão. Você pode pegar um cartão de etiqueta, qualquer coisa. Eu uso o delineador em gelo. Acho bem melhor pra usar. Não nada contra os outros, mas eu uso. Primeiro você vai posicionar o cartão assim. Coloque o finalzinho da sobrancelha e puxe para o olho. Eu estou usando um pincel bem fininho, ó. Você pode ver bem fininho. Ele é bem fácil de aplicar. Tem esse pincel aqui. Vem com o delineador. Primeiro vocês vão fazer umas, né? Puxando daqui. Do meio da pálvula. Com o delineador. Vem com o alvo também. Um pincel mais curto. Se você quiser fazer um delineado mais curto. Um velhinho mais longo. Aí você tem um pincel. Depois que você fizer esse traço, você vai puxar um triângulo. Depois que você fez o triângulo, você vai puxar um pedaço pra cá. Depois que você riscou, você vai preencher o triângulo, e a de novo você tiver o triângulo. Desculpa se tá muito escurrado desse lado, é porque eu só tô com o iluminário e tá de noite. Depois vocês passaram com bastante cuidado pra não borrar, né? Agora eu vou passar no colchinho aqui. Eu vou passar no colchinho aqui. Eu vou passar no colchinho aqui. Do outro lado eu vou usar uma outra técnica, só pra vocês terem outra opção pra você fazer. Se você não consegue fazer com o cartão, eu vou fazer com fita crepe, que também é uma bolsa. Então, eu vou passar no colchinho aqui. Do mesmo jeito que você coloca a fita, você vai colocar ela. Senão, eu vou passar no colchinho aqui. Então, eu vou passar no colchinho aqui. Do mesmo jeito da fita. Aí, aqui você vai puxar o triângulo aqui no colchinho aqui no colchinho. Então, eu vou passar no colchinho aqui no colchinho aqui no colchinho aqui no colchinho aqui no colchinho. É uma coisa que você aprende praticando. Então, eu aconselho a vocês que vocês pratiquem bastante. Se a gente não aprende de uma hora pra outra, ela tá fazendo com ela. Então, é uma coisa que você aprende praticando. Então, você tem que apoiar a mão assim, em algum lugar, pra você ver que você não vai tremer a mão. Você não vai chegar, ah, hoje vai ter uma festa, eu vou atender a linha. Não, você tenta no dia a dia, assim, que você não tá com a terminada. Você vai lá, entende o espelho, vai lá. Tenta fazer, tenta várias vezes. Vai borrar, vai, mas você vai aproveitar. Ah, é só você pegar o cotonete e molhar um pouquinho a ponta do cotonete. E passar assim, ó. Às vezes não precisa molhar. Às vezes você vai ficar triste, como é que a gente faz. Você vai tendo uma insulina, você assim, ó. Passar assim. E aí, tá. Essa é a luz de toda a gente. Até hoje, foi o melhor delineador que eu já fiz. Assim, que são de líquido, de caneta, ruim gel. Foi melhor até hoje. Pra finalizar, eu vou usar esse rino da Ultracet. Pra você ter um delineador bonito que você tem que completar a maquiagem, né? Pelo menos, pelo menos, com vinho. E você, ó, já deu uma mudança. Bom, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. E, se você ainda não me segue no Instagram, siga. É arroba, frescurinhas, underline femininas. E o meu blog é frescurinhas femininas. Vou deixar tudo aqui embaixo. Favorito o vídeo aqui, pra me ajudar a crescer mais o canal. Eu vou estar postando várias dicas, várias historias pra vocês. Bom, esse delineador, que eu comprei no AliExpress, custou apenas 3 reais. Demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou. E foi ótimo com as peças dela. Essa cor aí, foi eu mesma que fiz. Se você quer o tutorial dela, você pode deixar um comentário aqui embaixo. Essa bolsa aqui, também, foi eu que gostou de ver. Essa saia foi a minha irmã. Estou gostando. Tchau. 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 Tchau.